Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que é o Arcanthus? Descubra o barrigo Isso mesmo Se vocês verem poder de Arcanthos Desculpa o barrigo Desculpa o barrigo Olha lá, olha lá falar, nossa. O homem também me bad ass. Acabo de destruir este tempo aqui. Ah meu, o que tu queres? Tá bem com estes gachos todos ai. Bora. Os gachos estão a merda toda. Por que é estucandos aqui? O que é isto que andas 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 aqui? Olha, as vezes concediu-me um meteoro. Então... Ora para ali. Caras, e bora, Matinas. Mais um? Tá bom. Vai, vamos! Especialmente! O que é isto que estamos a perceber? Seus ataques são de nenhum uso Involve! Involve! O Arcanthus, eu vejo que está atustado. O que é isso? Ai... GG! GG! Bora, bora ver, bora ver, bora ver! Bora, bora ver, bora ver... Bora, bora ver... Bora, bora ver... Bora, bora ver... Bora, bora ver... Atlantis... The entire city is lost. Only the buildings. We rescue the people. What about Arkantos? Arkantos... Awaken... ... Pessoal... Ah... Basicamente... Acabou o jogo! What the fuck? Tipo... Deu aquela parte em que o Arkantos Ele levou-se... Deve ser de Deus... Não sei... E... Isto começou a dar de créditos... E... Pa... A gravação deixou de dar... Eu não sei o que aconteceu... Ok... Mas pronto... Basicamente foi isso... Acabou-se... Digamos assim... Age of Mythology... Ah... A parte da campanha... Agora o que é que eu vos vou trazer em Age of Mythology? Irei-vos trazer... Digamos assim... Ah... O presente dourado... A Nova Atlantida... E... E mais nada... Pronto... Vai ser a Nova Atlantida que eu... Digamos assim... Vamos começar... Vamos começar aqui na Nova Atlantida... Basicamente... Ah... A jogar agora... Ok... Portanto... Bora lá... Um... 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 Busco de construção... Isse... A... Quanto tímido de fingir... Que eles estão segredoras... To pensar que... A haver de cerrar algumas portas... Seria o fim do disso... Para esquecer, que eu ainda estou aqui. Bem, é a natureza deles que se esqueçam. Mesmo os seus deuses estão imensos. Zeus se esqueceu sobre todo mundo que está em Tartarus. É hora de todos nós nos lembrarmos. Vá, faça o que eu te disse. Faça o caminho para os titãs. Quem... Nós não podemos ficar aqui. Não há poucas árvores para construir escutas ou fogos de vida contra este frio. As árvores não crescerão aqui. E os avanços próximos estão ficando mais cedo. Os deuses nos abandonaram. Nós estaríamos melhor se descansemos com Atlantis do que viremos aqui. Devemos mudar. O que está acontecendo aqui? Zeno, o que eu disse para você sobre fazer todos os trabalhos? Tudo bem, Sgt. Ele é certo. Nós devemos mudar. Como, Krios? Nós não temos barcos e ninguém tem visto um lugar melhor no próximo. O Senhor mostrou-me um templo abandonado em meus sonhos na noite. Eu disse que é a chave para deixar esse lugar. Nós devemos encontrar. O que é do Arcanthos? 300 pelo menos 5 mormílios? Estou a posso? Yuji. Yuji. Ma. Pura. Estou perdido. Estou perdido. Estou pouca-me. Estamos ali numa condição. Este é uma condição diferente. Isto é uma condição diferente. Será que é o Senhor? Eu vou encontrar cada um novo tipo de aventura? O Senhor está aí? Eu não sei. Está estranho. Está estranho. Um pouco, é algo que acabamos. Eu não sei de novo. o que é que vai acontecer aqui né tipo mas vamos ver o que é que isto vai dar né basicamente temos de treinar 5 murmílios né é isto é uma beca diferente meu isto é uma beca diferente meu Burek, Yuji, Mac, Shves, 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 Burek, Ostok, Yuji, em Gia, em Inferência e naquela Cidade. Fende-se o que é o que diz, o que é a porta da Image, e o que é que diz um... olá o o o o o o o o o Apenas nesta época. Estou fora de baixo. Não dá para avançar na idade nem nada. WTF... O que é isso? Puxa-nos novas cenas... Devemos encontrar o templo do meu sonho. Eu sei que o que pode ajudar a nos ajudar. A Crioss nos assinar com um sifon de fogo. E onde é que é o templo do teu sonho? O Burek... Mark É onde o tempo do teu sonho? Yuji? Yuji, deixe-lo Mark Durem Ah, se me sei onde é que é o tempo do teu sonho, eu posso te ajudar, não me importo Só naquela, mas se me pudesse te ajudar Durem Yuji Mark Durem Stopa-los Osso Epo-ra-pras Mark Yuji Mark Herr Joe Epo-ra-pras Yuji Digo eu, se não for, tipo, apressar muitas coisas Uma muralha daquelas todas malucas Dá-me por aqui para remediar a situação Terceiro Durem Durem Ah, soal Ok, epo-ra-pras Dependente de terreno Vigo 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 Zang Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Eugei Eu não vejo o que é que está aqui para... Estou a precisar de uma coisa deste jogo. Nossa senhora, estou a precisar de uma coisa disto. Isto é o que? Se dá para construir aqui mais casas? Por acaso até dá, mas temos. Se seleciona aquela. Ai, os muros também são diferentes. E o caralho... Yuji! Estou a curtir isto, a sério. Estou a curtir isto. É diferente. É diferente diferente. Está deixado isto. Criose nos apoiou com uma arma de fogo. Mais um, não mal. Acredito com uma arma de fogo. Eu vou explorar o mapa. basicamente estou a ver o que é isso Osto Yuji Mach Eslost Yuji Mach Eslost A árvore nestas árvores não é bom para construir a nave! Osto Mach Mach Shkobos Most Intem Shkobos Eslost Yuji 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 Osto Osto Eslost Yuji Yuji O que é isto? Mas onde é que chega a jogar? Opa Elasmaque 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 Yez Mentre Elasmaque 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 Osto 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 Elasmaque Mak Ilas-ma-ke Mak Yuji 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 Mak Isto é o templo da minha visão. Podemos usar para escapar deste lugar. Osto Ilas-ma-ke Pelo céu? WTF Ilas-ma-ke 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 Yuji Ilas-ma-ke Ilas-ma-ke Yuji 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 Ilas-ma-ke Yuji Ilas-ma-ke Yuji Osto Ilas-ma-ke E-pura-frost Yuji Ilas-ma-ke Yuji I will fire siphon ok Ilas-ma-ke 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 E-pura-prost Yuji I-pura-frost E-pura-frost I-pura-frost E-pura-frost E-pura-frost Pronto estamos no tempo E agora? Gornessa 5 cidadãos na passagem Gornessa 5 cidadãos Gornessa 5 cidadãos Gornessa 5 cidadãos O que quer dizer Gornessa mano? Estou ao poço Agora. Gornessa 5 cidadãos Gornessa 7 cidadãos Sksi Cidadãos Gornessa 6 cidadãos Gornessa 6 Gornessa 7 cidadãos A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.